Música Na sessão plenária desta segunda-feira, os parlamentares analisaram 53 vetos do governador a projetos aprovados pela Lerge. 12 vetos foram mantidos pelos deputados, outros 17 foram derrubados integralmente e vão virar lei. Entre eles, o veto à proposta que determina que veículos com sistema de gás natural ficam dispensados da vistoria do DETRAN em casos de transferência de propriedade, emissão de segunda via de documento, alteração das características do veículo para GNV e mudança da cor do automóvel. O pagamento de taxas continua sendo obrigatório. O projeto dos deputados Brazão e doutor Serginho será promulgado. A lei que foi aprovada hoje com a derrubada do veto, ela não permite que haja exigência de uma nova vistoria no período de validade da anterior, evitando que haja. É um gasto desnecessário com taxas pelo contribuinte, pela população de uma maneira geral. Isso fomenta inclusive a economia, porque tem várias pessoas que vendem o carro dentro da validade de segurança da vistoria e tem que ficar pagando outra vistoria. Então, o projeto de lei é realmente para proteger o contribuinte, fomentar a economia e evitar de maneira desnecessária que se exija uma burocracia que não tem o porquê. Outro projeto que teve o veto parcial rejeitado foi o do deputado Rodrigo Amorim, que cria o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor. O objetivo é fomentar a criação de novas empresas no Estado e incentivar os jovens a empreenderem ou assumirem cargos de gestão nas empresas. O Rio de Janeiro sai na frente, perante os Estados, um programa específico para o jovem empreendedor. A gente está num momento de retificação econômica do Rio de Janeiro. É fundamental que a gente crie um ambiente de segurança jurídica que possa estimular o jovem a montar o seu próprio negócio. E vários itens foram aprovados nesse programa. Dentre eles, a desburocratização, o incentivo para que o jovem monte o seu negócio. E tinha um pequeno aspecto ali de ordem legal, que foi objeto do veto do governador, porque havia uma dúvida ali sobre a questão das taxas para a abertura dessa eventual empresa. Mas foi superado numa discussão no Colégio de Líderes, esse aspecto técnico. E por unanimidade também, o colegiado inteiro acordou de derrubar o veto, que inclusive foi louvado aqui pelo próprio governo. Porque o governo está de acordo com o programa, é uma pauta do governador Cláudio Castro. E mais uma vez, a Lerge em comunhão com o executivo saindo na frente permitindo que os jovens possam montar o seu negócio, empreender e ter todas as vantagens que esse programa permite. Também foi derrubado o veto à proposta do deputado Bebeto, que cria regras para as vendas a prazo. O texto determina que o consumidor possa alterar as datas de vencimento dos carnês de pagamento. E também estabelece que o prazo entre a compra do produto e a entrega não pode ultrapassar 10 dias. A animação cultural pode ser incluída no plano estadual de educação. O projeto do deputado André Siciliano teve o veto rejeitado pelo plenário. O texto também regulamenta o exercício da atividade nas escolas, prevendo, por exemplo, a prática de aulas teatrais de música e culturais. Os parlamentares analisaram ainda o veto total à proposta dos deputados André Siciliano e Eliomar Coelho, que estipula regras para o pagamento e recebimento de verbas de editais de produções do setor cultural. O texto determina que o governo do Estado não poderá condicionar o recebimento da verba à abertura de conta em determinada instituição bancária. Também não será permitido que o governo retenha parte do pagamento para compensar dívidas do beneficiário com o governo. O veto foi derrubado. O que estava acontecendo é que um banco só, você sendo obrigado a receber esses recursos por ele, estava criando dificuldades, estava criando problemas. Para você ter noção, por exemplo, a lei Aldeblanc, até agora tem pessoas que não receberam aquilo que é devido. Porque o banco fica protelando e inventando problemas aqui e lá, criando dificuldades no lugar de facilitar. Quer dizer, esse projeto é um projeto que para a cultura é importante, os fazedores de cultura se beneficiarão e o próprio Estado vai se beneficiar porque o Estado vai ter menos problema que está tendo atualmente através de reclamações que é feita por conta desse procedimento do Banco Bradesco. Operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público devem disponibilizar aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos dentro das composições e estações de embarque. As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e metrô. O veto total ao projeto do deputado Márcio Canella foi derrubado pelos parlamentares. Também rejeitado o veto total ao projeto do deputado André Siciliano, que autoriza o Estado a rever o incentivo fiscal concedido a empresas interessadas em patrocinar eventos culturais e esportivos. Pela lei em vigor, as empresas podem descontar até 3% do ICMS recolhido em cada período para apoiar eventos deste tipo. O parlamentar quer flexibilizar esse limite para até 10% do valor do imposto devido e incluir empresas de pequeno e médio porte com receita operacional bruta de, no máximo, 4,8 milhões de reais. Empresas de telecomunicações podem ser obrigadas a oferecerem individualmente serviços que são vendidos em pacotes promocionais. Os atendentes devem informar aos consumidores os valores dos produtos individualmente durante as ligações telefônicas. O veto ao projeto da deputada Marta Rocha foi rejeitado e vai virar lei. Supermercados e shoppings podem ter que disponibilizar para os clientes locais para o descarte das embalagens de plástico, papel ou similares que não contenham produtos orgânicos das mercadorias compradas. Os estabelecimentos também deverão divulgar de forma clara aos clientes a existência e a localização dos recipientes. O veto parcial ao projeto do deputado Tiago Pampolha foi derrubado. Também foi derrubado o veto parcial ao projeto que altera a lei que estabeleceu regras para a entrada de torcidas organizadas nos estádios. Entre as mudanças sugeridas pelos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Renata Souza, Dionísio Lins, Dani Monteiro e Zeidã estão a criação do Conselho Estadual dos Torcedores do Rio de Janeiro que deverá fiscalizar o cumprimento da lei e das casas do torcedor para organizar os torcedores, mediar conflitos, promover oficinas e projetos sociais. A proposta também determina que os órgãos de segurança pública possam convocar reuniões com representantes das torcidas sempre que o evento esportivo apresentar risco potencial de conflito. Torcida organizada não é criminoso. Se alguém comete uma violência, essa pessoa tem que ser punida, seriamente. É o que as torcidas querem. Agora, não é por causa de uma pessoa fazer uma desgraça que toda uma torcida vai ficar anos sem poder ir para um estádio. A torcida que é a alma do futebol. Fizemos audiência, fizemos um acordo com a MP. A lei já tinha sido sancionada, mas o ponto importantíssimo da anistia tinha sido vetado. E hoje, na reunião do Colégio de Lidas, eu mostrei que outras anistias no passado foram de iniciativa da Assembleia, inclusive para bombeiros, para policiais. E esse argumento foi definitivo, amoleceu o coração da liderança. E nós, então, derrubamos o veto. A anistia está consagrada. Agora, pedimos sempre para as torcidas responsabilidade, identificar e afastar os agressores. Aquele outro acordo que a gente fez. Nada de jargão machista, racista e LGBTfóbico. As investigações policiais de crimes praticados em redes sociais contra pessoas com deficiência podem ter prioridade na tramitação. Ao instaurar a investigação, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática deve identificar o registro de ocorrência como prioritário. O veto total ao projeto da deputada Alana Passos foi derrubado. E o cordão de girassol vai ser considerado símbolo de pessoas com deficiências ocultas. O projeto do deputado Alexandre Kinoploch e outros cinco parlamentares teve o veto derrubado e vai virar lei. Derrubado ainda o veto ao projeto do deputado Valdeque Carneiro, que pede a criação do programa de apoio e fomento à produção literária em territórios de favela e demais áreas populares do estado do Rio. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri